MÚSICA 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 MG MÚSICA MÚSICA Nota dificuldade MÚSICA Vídeo, vídeo Música Música A bala está pegando a balança Música 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 O pessoal joga pé. Vamos. A tonelinha recorre de defesa não. Ele não defesa não. Quem? Esse bicho aí. Pedro, ué. Eu não gosto de foda assim. Tiber, o Raido, os caras que vão chegar lá na frente. Laca a picha, velho. Mata. Lembrando aqui o Renan Falão. Se ele tiver oportunidade, mata. Não deixa os caras pensarem. Pisa na cabeça dos caras, vamos, vamos! Primeira e segunda tem que ser nossa, hein? Estamos em casa, sempre se impõe, sempre se impõe, vamos lá! Rapaziada, tudo o que a gente faz vem para a nossa família. Hoje, a minha família é você, é você, é você, é você, é você. Porque nós queremos ganhar, nós queremos fazer história. Não foi isso para que cada um venha aqui fazer história? A história começa hoje. Bora! Inclusive, quem entrou depois, tinha mais um pouquinho para dar, todo mundo respondeu. Um outro jogador falou, não, eu dei a vida, eu dei o máximo. Hoje tem que ser assim, tá? Hoje ninguém pode sair aqui achando que podia dar mais, velho. Tem que dar tudo, deixar tudo lá dentro, velho, tá? Aí a gente vai ganhar por um jogo. E eu pensei aqui comigo, cara. Tiveram três coisas que motivou o Davi naquele dia ali, irmão. Primeiro, cara, era o povo, que se ele não ganhasse, o povo ia ser escravo daquele povo lá, velho. Então ele representava pessoas, velho. Cada um aqui hoje representa uma família, pô. Tá em casa hoje vendo pela televisão. Tá no estádio ali e a gente não pode decepcionar ele. A segunda era a recompensa, velho. Tinha recompensa. Tem recompensa, presidente, hoje? Muita! É bom pra caralho? É, mas não é a prioridade. Pior. Ele sabia o porquê que ele tava indo naquele lugar, meu irmão. Eu não vim aqui só pra sujar a camisa, porra. Eu vim aqui pra fazer história, como o Renan falou. Hoje a gente tem a oportunidade de entrar pra história do clube, porra. Não vamos sair de lá com cara de cachorro. Vamos sair comemorando e pegando a recorteira aí. Aplausos 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 Ele abre muito, não tem problema Um vem aqui, o outro fecha um pouquinho por dentro Quando a gente chegou, a gente tem umas três chances Tá? Então eu clube estou jogando Vamos tomar gol Vai melhor que a gente está ligado Vamos fazer uma coisa Atenção nesses primeiros dez minutos Vamos lá Atenção Um, dois, três, quatro Já entra ligado, já entra ligado Já entra ligado Vem, dois, três, quatro Vem, dois, três, quatro Primeira, hein? Primeira contra os grandes Primeira de muita Jogou muito, não é não Jogou muito, não estava bem Jogou muito, jogou muito Jogou, rapazinha E aí, rapaz Vamos, fênix E aí, papai? Fala tudo, rapazinha Entrou isso aí, mano, tá ligado? A primeira A primeira contra os grandes É, mano, nós estamos aqui De sapatinho baixinho Devagarinho, devagarinho Só observando Deixa eles falar e nós só trabalham É nóis Vai Aê, velho Boa Vamos 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 Agradecê-la Agradecer de verdade, a gente estar ali fora é uma emoção para a gente maravilhosa. Agradecer aqueles que não entraram também, os que entraram, gente que se voou o máximo. Fico feliz de que essa vitória não faça a gente diminuir como a gente teve aquele jogo lá com a do Luz. Pezinho no chão, degrau a degrau. Vocês viram que eu não tirei onda com ninguém antes do jogo, porque tiraram muita onda comigo. Agora, me aguente, papai! Essa vitória representa muito para o retrô. Eu sei que representa muito para cada um aqui também, mas na história do retrô isso vai representar muito, eu tenho certeza. Por quê? Todo mundo considera o esporte o maior clube do estado. 49 títulos, campeão brasileiro. E a gente não tenha vencido nenhum grande, porque o retrô também é grande, como o presidente tinha falado. E hoje a gente sempre era um profissional, sempre muito reconhecido pela estrutura, pela metodologia, por tudo que a gente trabalhava. Na base a gente já conseguiu isso. E hoje os caras já vão começar a olhar diferente para a gente. Porque hoje a gente venceu o que eles chamam de trio de ferro, os imbatíveis. Que ninguém olhava para o retrô num profissional, entre aspas, porque a gente não tinha vencido. Hoje mudou. Eu ia até falar isso que o presidente disse aí, mas eu tenho certeza que nesse grupo não vai ter isso, em relação a deixar cair. Vencemos a primeira, a primeira em relação aos três, mas a segunda partida. Vamos continuar firme, porque o objetivo da gente é ser campeão. É isso aí. O objetivo é esse, é ser campeão. De novo, os caras me perguntaram, o objetivo do retrô é esse mesmo, não é esse. O objetivo da gente é ser campeão. É isso aí. Um, dois, três. Amém. 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 Amém.